Drake, hum? Meu nome é Drake. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Ai, que delícia, cara! Eu cuido desse da esquerda. É, eu só não tenho, né, pelo menos eu não sei se eu mato isso, né? Não, eu vou assim das costas. Nossa, tá muito raro, mano. Sim, sim, meu Deus. Morreu. É um homem. Nossa, eu vou... Que rogudo. Nossa, eu vou... Por quê? Aí, eu vou... Tu é seguro! Sai, perigo... Ah, meu p***! Boa! Socorro, estou indo! Estou indo! Ah, que que é uma tira? Aguenta aí, eu te ajudo! Não vou aguentar! Peguei ele! Peguei meu irmão, eu te ajudo! Meu Deus do céu, meu Deus do céu é satanha Certo, não! Certinho na cabeça! Ah, que gostoso! Nossa, olha esse cara! Ah, eu vou morrer de novo! O cara é uma máquina! Ah, é possível, esse cara é vindo! Ah, de novo esse cara, velho? Ah, não, esse cara é muito bonito, esse cara é muito puisque, velho! O cara ainda vem do nada, mano! Tem ninguém na direita e ele surge lá! Para de mirar para a esquerda Cuidado Vai tomar no cu Que bicho idiota Meu Deus O que ele fez? Um monte de bota Ele está sem munição Ah, vai lá Esse malta é muito armado Nossa, na moral Como o cara faz isso duas vezes Ah, tudo envolve uma cidade secreta nesse jogo Nossa, que lugar bonito É limpa Impressionante que corra depois de tanto tempo Você esqueceu de conectar o banho Sim, conclui É o banho? Está funcionando agora? Porque eu não tenho ideia Nós esquecemos de conectar o banho Você não vai ter o banho, desculpa Olha esses raios de luz Olha só esses raios de luz E morreu E morreu Não Por favor Nossa, que lugar bonito O que é isso? Os raios Nossa, que lugar bonito Nossa, olha o quanto esse bicho tanque Ele tanque, eu acho que um É um negócio todo de munição Pega aqui, demônio Pega aqui, demônio Morte Olha a pedra Olha a pedra Caramba Caramba Que porra, velho Nossa, que absurdo, velho Olha isso, mano Que filha da puta, velho Isso fala certinho nas suas costas Caramba Não morreu Nossa Mano Foi 75 balas em 1 Ah, isso aqui é Tá com cara de bravo Ah, o senhor não deve ter morrido não A cena tinha virado esse bichão, hein O miserável é o miserável Ai, tô muito feliz Ai, nossa senhora Eu tô feliz Ai, burrão Você é muito ruim, velho Cabeça de gelino Ferrou, sem missão Tem dois ainda Começa Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pc Eu acho que vou parar a live aqui já, já que tá devagar mesmo, tá enchendo o saco aqui, tá difícil. Opa, boa noite pra quem já tá aí, seja bem-vindo. Espero que tenha um bom fim de semana, vou começar a semana aqui, segredona, 11 horas da noite. Começando a semana é quase no fim do primeiro dia já, mas tudo bem, vamo lá. Rolo até o tavo hoje. Tava uma merda, mas depois que eu vi finalizando o chart a gente tá melhor, aí sim. Queria só falar que meu celular foi pro saco, eu tô com pocket agora. Da porra, mano. Aí ó, isso que acontece, foi torcer pro Flamengo aí ó, torce pro Flamengo, foi lá no comício dos Flamenguistas. Os Flamenguistas roubaram, passaram a mão no celular do cara. Entrou água. Mano. Caralho, caralho. Olha esses merda. Ah, fio da ponte. O bicho tanca tudo, mano. Olha isso. Cadê o Flamengo? Não é possível. Eu vou pegar essa peça em mim. Essa peça que você queria? Nossa, como assim? Acabei de matar todo mundo nessa merda. Ah, é óbvio que veio gente por trás, né? Eu não tô louco! Isso. Ah não. O cara não fez isso. O cara se matou. Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito! Ah, merda, Sully, temos mais companhia! Cercamos eles agora! Vamos? Nossa, velho. Caralho, velho. Muito roubados esses malucos, velho. Ah, aqui é meio grande. Aqui é o... Ah, areninha aqui. Tem, para ter tanto cover, porque o pau vai comer, obviamente, né? Certamente que... Eu vejo muito bem! Tira, tira! Nossa, mano! Foi roubado! Eu pego... Sai, Sully, mano. Sai! Pega o cover. Porra! É chato! Vai, rapaz! Agora, não há mais sentido nesse jogo, tem até uma das coisas que é o revolver com sniper, mano. Esse game foi a época que eu não sou, sim, mano. Na época que ele lançou, foi o Head da Redemption que tinha lançado, aí que veio o bot ruim. Mano, aí a câmera ficou meio tosca, né? Não foi pra ver nada. E, tipo, esse jogo foi um dos primeiros a usar aqueles negócios de... De captura de movimento, né, velho? E, tipo, o movimento do jogo, assim, nas pedicinas, é muito preciso, velho. Muito... É muito real, tá ligado? Ele deve ter sido um dos primeiros a usar. Assim, mas... Assim, isso já faz tempo, né? Mas, tipo, com tanta exatidão, assim, se bugar, eu acho que é um dos primeiros. Isso vai te ensinar, por trazer uma faca para o tiroteio. É, que sujeito. Trazer uma mochila jato aqui, né? Já li, tá meio louco. Pô, mas o velho não tá aguentando nada, mano. Pode acabar com isso, querida puta. Pô, deu um bem na testa dele, mano. Espere um minuto, Nate. Você tá bem? Tô. Tô. Só tem uma coisa que eu preciso dizer, só isso. Tá certo. O que é? Olha, eu... Eu tive um pai de merda. Uma infância de merda. Quando fiz 40, achei que nunca ia ter um filho meu. Porra, nunca quis um. Que merda eu sei sobre criar uma criança? Então você entrou com tudo. É um bala a ira. Olha, você não precisa. Não, escute. Preciso... Eu cometi muitos erros, garoto. Muitos. E... Bom, não sou... Um homem perfeito. Não tá me pedindo em casamento, né? Eu adoro você. Ah, pare. Pode parar de ser espertinho por um segundo? Quanto tempo você carrega isso? Tempo demais. Achei que tivesse perdido. É o seguinte, garoto. A gente não escolhe como começar essa vida. A real grandeza... É o que se faz com as cartas que ganha. Pois é. E só no seu terror, não, porque eu não tinha, né? E só no seu terror, não, porque eu não tinha, né? Esses dois também é novelão, também, viu? Termina o jogo com o jogo, começa o jogo com o separado de novo. Vamos sair daqui, tá bom? Tá. Vamos, por aqui. Vamos. Confia em mim. O que vai fazer? Caraca. Não, não é tão legal quanto que você destruiu quatro anos atrás, mas serve. Vamos. Vamos ver se eu me lembro como voar nessa porra. É fã, não sabe voar. Este tem paraquedas, certo? Ah, sim. Três? Mais ou menos. Que demais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto